No vídeo de hoje eu trago a vocês detalhes sobre mais uma oportunidade dentro do mercado de airdrops e o protocolo da vez é a Orbiter Finance, um protocolo muito utilizado para fazer envio de fundos de blockchains de uma para outra, bem conhecido no mercado como Bridges. No início desse ano eles revelaram que vão fazer um airdrop em 2024 e nessa semana revelaram um evento de tempo limitado que pode te auxiliar a ter uma alocação maior nesse airdrop quando de fato for realizado. Eu explico a vocês em detalhes o que você precisa fazer nesse mini evento que vai expirar no dia 9 de março o que você pode receber nesse evento e claro, qual que é o passo a passo completo. Trago a vocês o guia de tudo isso logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, aproveita pra deixar sua contribuição nesse vídeo, seu like, sua inscrição e claro, seu sininho ativado. Dessa forma o YouTube vai sempre te enviar notificações quando vídeos novos forem ao ar aqui no nosso canal. E você então não vai perder grandes oportunidades como essa do vídeo de hoje da Orbiter Finance, um mega drop planejado aí pra 2024. Esse protocolo, pra quem não conhece, é um dos grandes protocolos DeFi, principalmente quando o assunto é fazer envios de fundos de uma blockchain A pra uma blockchain B. O que chamamos no mercado cripto de bridge. Em termos fáceis, a ponte do seu dinheiro de uma blockchain A pra uma blockchain B, por exemplo, Ethereum e Polygon, Ethereum e Arbitrum, Arbitrum e Línea, entre outras coisas, beleza? Então aqui, recapitulando com vocês os fatos, no início desse ano, lá pro mês de janeiro, mais ou menos ali pelo dia 15, eu trouxe a vocês a novidade que a Orbiter Finance, por meio do seu Twitter oficial, trouxe uma grande thread, falando sobre as expectativas pra 2024, fazendo uma retrospectiva sobre o ano de 2023 e comentando, é claro, sobre algumas novidades. Dentre elas, o seu Token Launch, o lançamento do seu token de governança, o seu token oficial da plataforma, algo que já é muito esperado aí por seus usuários. Geralmente, quando protocolos da magnitude da Orbiter Finance já estão há algum tempo no mercado, já tem uma comunidade sólida, uma comunidade forte, eles sim procuram estudar o lançamento do seu token. E é aí que tá o pulo do gato. Você que interagiu, fez interações dentro do protocolo, tem um volume interessante, basicamente acompanhou o crescimento e utilizou de fato esse protocolo, geralmente é recompensado por um airdrop interessante no momento do lançamento desse token, já que muitas vezes a equipe desenvolvedora busca recompensar as pessoas que foram usuárias ativas do protocolo e ajudaram esse protocolo a crescer e se tornar o que ele é hoje. Então, como eles falam por aqui, pra que esse processo de airdrop seja algo justo, eles lançaram algo chamado All Points, que é basicamente um programa de pontuação baseado nas suas interações dentro desse protocolo. E, de tempos em tempos, eles vêm lançando aí nos últimos meses, nas últimas semanas, alguns eventos, né? Basicamente, no início do ano, no momento aí da Manta Network, que muita gente participou, eles lançaram um evento especial, onde você fazendo o bridge dos seus fundos pra Manta Network, você ganhava muitos pontos aqui dentro desse ranking de All Points. Agora, recentemente, que estamos passando pelo Ano Novo Chinês, eles lançaram também mais um mini-evento, e é sobre isso que falaremos também no vídeo de hoje, como você pode participar desse mini-evento, e, claro, como ele pode te ajudar futuramente a receber mais airdrop no momento que o airdrop, de fato, seja anunciado. Antes da gente entrar nesse passo a passo, e, claro, nesse guia relacionado a esse mini-evento que está acontecendo nos próximos dias, vamos falar rapidamente sobre a Orbiter Finance, e, claro, quem são as pessoas que estão por trás, os investidores, funding rounds. Eu costumo fazer isso dentro do CryptoRank, um site bem interessante que eu já trouxe a vocês aqui em outros vídeos. Por aqui, logo de cara, a gente já consegue ver que existem pessoas sérias, ou melhor, fundos sérios por trás desse protocolo. E, geralmente, quando isso acontece, a gente costuma vir airdrops interessantes, já que se trata de um protocolo renomado e bem estruturado. Podemos ver OKX Ventures, o fundo da OKX, um investidor de estratégico aqui, temos série A de funding, temos aqui Amber Group, Tiger Global, eu dei uma pesquisada em alguns desses aqui, e eles também investem em outros projetos, como, por exemplo, o da StarkNet, que anunciou recentemente o seu airdrop nas próximas semanas. Geralmente, aqui dentro desse site, a gente tem acesso a valores, que geralmente foram levantados durante os funding rounds. A gente vê por aqui que houve um funding round no dia 30 de novembro de 2022, a gente vê aqui que houve um série A com alguns investidores em 11 de janeiro de 2024, justamente quando eles anunciaram esse potencial airdrop. Muito provavelmente algumas pessoas já acumulando alguns tokens, ou seja, esses investidores comprando os tokens para lá na frente receberem algum tipo de retorno. E agora, em 24 de janeiro, no último mês também, vimos aqui a entrada da OKX também como investidor estratégico aqui, melhorando, é claro, a estrutura desse protocolo. Passando então direto ao que interessa, galera, nas últimas horas, nos últimos dias, vimos aí no dia 9 de fevereiro, na semana passada, um grande anúncio que está diretamente correlacionado com esse ano novo chinês, o ano novo lunar por lá, e eles lançaram aqui um programa de tempo limitado. A primeira coisa é, você fazendo as missões que eles liberaram dentro do seu protocolo, você acumula uma pontuação aqui bem interessante de mais de 70 pontos, que vão valer lá na frente para te ranquinhar dentro do airdrop, e vai, claro, muito provavelmente, guiar ali as suas recompensas no eventual airdrop que acontecer desse protocolo. A segunda coisa é que você recebe um NFT exclusivo do ano novo lunar chinês, ou seja, a gente não sabe se, assim como outros protocolos e outras Layer 2 que vimos no mercado, como, por exemplo, a Línea, e outras que já fizeram seus airdrops, se essas NFTs vão ter algum tipo de valor monetário, ou se vão contar como formas de interações ao protocolo. Geralmente, NFTs como essa contam como formas de interação dentro do protocolo, então, quando o time for identificar os seus pontos dentro do ranking, claro, se você participou nesses mini-eventos, muito provavelmente eles vão identificar que você tem ou não SNFT aqui. Então, por isso, a grande importância de você, de fato, fazer isso aqui, que leva pouco tempo, custa pouco dinheiro, e pode representar algo muito grande lá na frente. Mas, beleza, entrando agora direto ao que interessa, dentro do protocolo, de fato, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você ainda não conheça, aqui em cima você vai conectar a sua carteira Metamagic, e depois vai mostrar aqui a sua pontuação. Se você nunca tiver utilizado o protocolo, muito provavelmente você vai estar zerado, mas fique tranquilo, ainda resta tempo para você participar, já que a todo momento eles estão lançando novas missões para você acumular esses pontos aqui. Beleza? E lembrando, toda vez que você faz bridges aqui dentro, você ganha pontos também. Você pode ganhar pontos extras se você finalizar essas quests aqui, que são basicamente essas missões. Como vocês podem ver, eu já finalizei todas elas aqui. Ganhei 20 pontos, 12, 5, 20, 12, e são missões fáceis, como essa aqui que você ganha 5 pontos. Você vai ter que fazer basicamente o bridge de fundos em valor de Ethereum, de qualquer quantia, ou seja, a quantia mínima, se não me engano, é 2 dólares. Você pode selecionar essa quantia mínima de qualquer network, ou seja, de qualquer blockchain, seja Ethereum, Polygon, Línea, Scroll, para Arbitrum. Fazendo isso, você ganha 5 pontos. Depois você vai fazer a mesma coisa de qualquer network para Optimism. Depois a mesma coisa para Brace. Depois a mesma coisa para Polygon. E nesse momento, eles estão fazendo aqui bastante missões sobre a Mode, que é uma das blockchains também que vem sendo comentadas que pode fazer um airdrop futuro. Você fazendo isso, de repente você vai até se qualificar para o airdrop da Mode, beleza? Mas aqui como eles falam, você vai ter que enviar para a Mode e depois da Mode enviar para outra blockchain. Basicamente fazer aí essa bridge, essa ponte entre a Mode e outras blockchains. Por aqui, você acompanhando, é bem intuitivo, você fazendo, dando um F5, ele automaticamente já muda a sua pontuação aqui e já mostra a sua conclusão da missão, beleza? Então basicamente o intuito aqui é pagar alguns fees dessas networks aqui, ou seja, pagar algum gás para que você então realize essas interações e não só além de realizar as interações, receba esses pontos aqui e quando você finalizar todas essas aqui, você poderá resgatar a sua NFT lá dentro do portal da Gauxy, que para quem não conhece, é um portal que eu já trouxe em outros vídeos aqui. Para você encontrar, é bem simples, vai entrar no Gauxy.com, depois vai entrar aqui na tela principal, vai clicar em Explore, depois All e vai fazer a pesquisa pelo protocolo em questão, Orbiter Finance. Encontrou o protocolo, vai clicar nele aqui, pode ser qualquer um, o importante é a gente depois que clicar em qualquer um desses eventos aqui que já expiraram, clicar aqui em cima de Orbiter Finance. Eu já estou seguindo, como vocês podem notar, você pode colocar em Seguir também e vai clicar no perfil oficial. lá dentro ele vai mostrar para você quais são as missões ativas e nesse momento é justamente essa que eu trago a vocês nesse vídeo, essa que é por tempo limitado somente até o dia 9 de março. Ao conectar a mesma carteira que você vai ter aqui dentro do protocolo, ele vai identificar que você já efetuou essas missõezinhas aqui. Caso ele não identifique de cara, você vai ter que aguardar aí uns 5, 10 minutos, dar um refresh na tela e então deve aparecer que você finalizou de fato as missões. E feito isso, você vai poder fazer o claim aqui embaixo da sua NFT que vai aparecer dentro do seu perfil. Então eu vou clicar aqui no meu perfil nessa bolinha, ele vai mostrar aqui embaixo a minha NFT já constando para mim. E claro, apenas um lembrete que é meio óbvio, mas é necessário falar. No momento que você entrar na GAUX, caso você ainda não conheça, você precisa entrar com a sua Metamask, isso é o seu endereço de carteira. E claro, precisa ser o mesmo endereço de carteira que você vem realizando interações aqui dentro da Orbiter Finance. Não vai me integrar uma carteira na GAUX A e vai fazer interações na Orbiter com a carteira B, porque ele não vai identificar ali a sua carteira que você fez de fato as interações e cumpriu aqui as missões necessárias para fazer o claim da NFT, beleza? Então o mesmo endereço de carteira que você utilizar no protocolo da Orbiter é o endereço de carteira que você precisa fazer o login aqui dentro da GAUX, beleza? E dito isso, a gente vai se aproximando ao fim do nosso vídeo, mas antes de encerrarmos, quero deixar um lembrete rápido em relação ao nosso clube de membros, um clube de vantagens aqui da Liga Cripto onde você consegue obter maiores informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você se tornando membro, você terá acesso a inúmeros vídeos exclusivos como esse de ontem que eu falei sobre uma grande ferramenta absurda quando o assunto é airdrop. Ela vem me ajudando bastante a qualificar para os próximos airdrops e inclusive checar o meu desempenho atual perante a Orbiter Finance, o número de interações que eu já fiz, como que eu estou em relação a volume dentro desse protocolo, quais foram as redes que eu já fiz algum tipo de bridge e quais são as redes que ainda faltam. Eu revelo a vocês tudo isso nesse vídeo exclusivo à nossa comunidade para ter acesso como eu falei aqui embaixo na descrição você consegue realizar o pagamento do segundo plano ou superior e ter acesso a esse vídeo e inúmeros outros. Sem contar, é claro, de ter acesso aos nossos airdrops todas as segundas-feiras na live do Rodrigão também exclusivo para membros. Vou ficando por aqui, galera, agradecendo a vocês que ficaram comigo até o final deixando o nosso próximo encontro marcado para o clube de membros no vídeo exclusivo que eu vou fazer com o meu querido Mário nesse próximo sábado. Vejo vocês lá.